Será que eu preciso dizer que é hora de fábrica dos óculos? Ou tu acha que eu já tô dando sinais? Já deu sinal! Já demos, né? Tanto eu quanto tu, não é, Gustavo? Gente, hora de fábrica dos óculos, a gente sabe que quando chega essa hora ela é muito especial porque a gente tá falando de uma empresa que procura trazer o melhor pra nós, com os melhores valores, as melhores condições e o melhor atendimento em relação à ótica, não é? Como tu fala, Beto? Tu acha? Mas pra falar de vocês é muito fácil! É fácil! É barbada! A gente quando fala a verdade, não é? É muito fluir, né, Gustavo? Me fala desse teu, vamos começar pelo teu e depois a gente vai pro meu. Não, dele tá um escândalo, né? O meu a gente procura sempre ter um óculos que chama a atenção, né, cara? Pra gente poder vender, né, a pessoa se sentir, né, usado, usando as peças que a gente usa, né? Sim! Tem que ter o mesmo pro cliente! Desculpa, deve ter todos! É, tem que ter todos! Claro! E as empresas até me perguntam assim, ah, qual modelo que tu gosta? Eu gosto desse aqui, são duas pontes, né? É a minha opção, né? Eu acho lindo também! E esse modelo é um modelo que tá muito em alta, tanto no óculos solar, quanto no óculos de grau, porque ele traz aquela vibe, esse meio anos e 70, né? Tu sabe que a Detroit, que é uma empresa, até não trouxe peças deles aqui, e o representante me perguntou assim, Gustavo, qual modelo que tu mais gosta? Eu digo, eu gosto daquele ali. E eles fizeram um especialmente pra mim. Sério? E aí eu digo, ah, tá, né, tô esperando chegar o representante pra gente poder adquirir. Ah, então tu vai ter outro aparecimento? É, só que daí é mais arredondado. Bacana isso! Então eles procuram fazer essa pesquisa, como a gente faz com nossos clientes, pra saber o que que eles gostam, o que que não gostam. E eles fizeram a pesquisa, e aí? Não, e essa pesquisa deles é tão bem feita, gente, que eles conhecem cada cliente que é antigo na loja, que eles sabem exatamente o gosto do cliente. Sempre que eu adquiro óculos da fábrica dos óculos, eu não vou nem lá escolher, porque o Gustavo já sabe exatamente o que eu gosto, né, Gustavo? Vamos falar desse aqui que eu coloquei. Gostou, né? Lindo, lindo. Olha que lindo. O cantinho dele ali, um detalhe em dourado, ó. Não, ele é muito lindo. Muito lindo, e é um óculos robusto, não é? Que nem esse coloridinho aqui também, né? É uma graça também. São cores lindas, né, cara? Não, e o bacana é que a fábrica dos óculos tem desde aquele óculos de receituário mais clássico, mais tradicional. Olha só a gama. É que interessante, parece um rajado, não é? E um cafezinho com leite, vamos dizer, nude. Ele é assim, semidiscreto, vamos dizer, né? Um outro que eu gostei muito, que também foi preferido da Júlia, minha filha, é esse aqui. Só que está um amor, né? Clássico, né, cara? Clássico. Clássico, está uma graça. Esse aqui, né? Esse aqui, gente, ele é muito interessante. Fim Klein, né? Já é interessante pela marca, mas ele tem assim, ele é meio holográfico. Tem um tomzinho conforme a luz. À medida que a gente se mexe, ele vai do esverdeado para o azulado. Ele é muito interessante mesmo. Um outro que eu gostei muito, Gustavo, nem preciso dizer para vocês, que é a Ray-Ban, porque eu tenho uma queda por Ray-Ban. Esse aqui, achei ele bárbaro. Você viu que ele não é muito alto, né? Ele não é muito alto. Eu acho que ele rejuvenesce a gente, né? É despojado. Lindo esse óculos. Olha aqui, cara, para quem quer causar. Ai, que lindo. Preto com branco. Olha. Conforme a luz, ele ilumina o teu rosto. Bonito, né? Sim, ele dá aquela levantada básica na sobrancelha. Esse aqui parece que foi pintado à mão, né? Olha que interessante, gente. Ele tem, tipo, uma zebra aqui, ó. Muito legal. Muito interessante também. Aliás, todos os modelos que nós temos aqui, né, são lindos, porque vamos combinar que tu tem gosto, né, para escolher, né? Não, ele tem gosto, ele é modesto. É. Super modesto. Muito modesto. Ó. Tu vê isso aqui para os meninos, né? Tá lindo. Ó, por que eu trouxe cinza? Cinza tá na moda, né, Carla? Sim. Todo aquele homem que usa Ray-Ban há muito tempo e agora tá com grisalha cinza, ele dá uma... Sim, dá uma coisa meio monocromática no rosto, não é? Muito lindo e leve. Levíssimo. Muito leve esse aqui, não é? O Jorge de Cavalho também masculino, cara, né? Com um douradinho ali para... Tá lindo. Esse aqui tá bem clássico, né? Aquela pessoa que usa uma gravata. Aquele homem bem tradicional, né? Usa uma gravata, um pé. Que quer passar. Respeito. Não é? Eu acho que a gente não precisa dizer para vocês aonde a gente encontra as melhores marcas. Sempre aqueles valores extremamente justos. E o melhor em óculos solar, óculos de grau. Tem também infantil. Fábrica dos óculos já tem uma tradição no mercado. Isso eu acho que é muito importante. É o tempo que vocês têm, não é? Qualidade também, né, cara, dos produtos, do atendimento, né? Isso aí é importantíssimo, né? O cliente... Aliado ao conhecimento de vocês, irmão. O nosso cliente merece isso, né? Com certeza. A gente tem cliente aí de quase 100 anos que vai na loja e faz questão de ir até a loja, né? Então... E acaba levando os filhos, os netos, não é? E as gerações vão mudando dentro da fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de Encontro com a Nova Iorque. É uma quadra da Benjamin Constant. Mas fique tranquilo, se você não puder ir até lá. Porque a fábrica dos óculos também tem o atendimento domiciliar mediante a sua receita. Ainda não, não é? Ainda não, não é? Ainda não, não é? Ainda não, não é? Ainda não, não é?